Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Hoje é dia da consciência negra. A data é dedicada à reflexão sobre o negro na sociedade brasileira. Ela foi escolhida por ser o dia atribuído à morte de zumbi dos palmares. O programa Por Dentro do Governo, aqui da TV NBR, entrevistou nesta segunda-feira o secretário nacional de políticas de promoção da igualdade racial, Juvenal Araújo Júnior. Ele destacou a importância do Dia Nacional da Consciência Negra. No dia 20 de novembro, chamamos de Dia da Consciência Negra, além também de estarmos relembrando a morte de um ícone, de um líder negro zumbi, e ela serve para que nós possamos realmente mostrar, através não só de um dia, todos os dias são dias de consciência negra, todos os dias são dias de reflexões. Mas hoje, principalmente, é um dia de nós contarmos a história realmente do negro no Brasil. O secretário disse ainda que um dos desafios no Brasil é agilizar a titulação das terras para as comunidades quilombolas. O trabalho da nossa secretaria é o monitoramento da política de igualdade racial. São 17 ministérios e 4 secretarias que trabalham com a política de igualdade racial, entre elas, estas duas. O processo, o que nós temos que fazer realmente é que haja tanto a mobilização das comunidades, quanto do governo federal destes órgãos que trabalham para que seja o menos tempo possível para a titulação das terras quilombolas. Nós temos hoje no Brasil mais de 3 mil comunidades quilombolas e poucas ainda conseguiram o seu título de terra. Então, é uma luta antiga dos movimentos das comunidades quilombolas para que esse prazo diminua. E o nosso trabalho é, junto ao INCRA, estar trabalhando em conjunto para que seja o menor tempo possível para que sejam tituladas as terras. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer aproveitou o dia da consciência negra para convocar os brasileiros a construir um país harmônico, baseado no respeito à diversidade. Segundo o presidente, hoje é dia de desejar que todos tenham paz no coração. Ministros das áreas de ciência e tecnologia de 11 países estão em Florianópolis para discutir um acordo com o objetivo de incentivar pesquisas relativas ao Oceano Atlântico e ao clima. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, abriu o encontro e destacou o interesse do Brasil em participar dessa iniciativa. Para que tenhamos, no médio e no longo prazo, um planeta melhor, precisamos investir muito nas pesquisas, em especial junto aos nossos oceanos. seja para que possamos tirar o melhor proveito possível daquilo que pode nos atender o oceano, seja nas pesquisas que são realizadas nesse mundo que tem muito ainda a ser conhecido, O desbravamento dos oceanos por parte dos países depende fundamentalmente das pesquisas, que são ainda muito incipientes diante de outros setores da humanidade que se fortaleceram com os estudos, com as ciências, com a tecnologia, com as pesquisas. O presidente Michel Temer participou da solenidade de transmissão do cargo de diretor-geral da Polícia Federal ao delegado Fernando Segovia, que vai substituir Leandro Daelo. O novo diretor-geral da Polícia Federal tem 48 anos, é advogado e está na instituição há 22 anos. Segovia atuou também como número 2 da corrigidoria. Foi adido policial na África do Sul por dois anos e chefiou a superintendência da Polícia Federal no Maranhão. Fernando Segovia disse que sua agenda prioritária à frente da Polícia Federal é combater a corrupção e o crime organizado no país. Por isso, operações como a Lava Jato, Cadeia Velha, entre outras, que já estão no Supremo Tribunal Federal, terão atenção especial, além de crimes eleitorais, já com vistas nas eleições do próximo ano. É esperado um papel republicano da Polícia Federal, com isenção total no processo eleitoral, coibindo qualquer tipo de crime, independentemente de partidos políticos, garantindo assim a lisura no processo eleitoral e que a vontade do eleitor prevaleça a qualquer tipo de ação criminosa. O presidente Michel Temer agradeceu nas redes sociais ao ex-diretor da Polícia, Leandro Daelo, pelos serviços prestados à instituição durante sete anos e parabenizou Fernando Segovia, que assume o cargo, exaltando a sua capacidade de trabalho e preparo profissional. O presidente Temer finalizou dizendo que teremos uma Polícia Federal cada vez mais forte. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens, é só acessar o nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto